Fala galera, massa do canal do Lendas, beleza rapaziada? Rapidinho do Lendas, hoje... Cisca Nova Down, segura que a porrada é rock'n'roll, rapidinho do Lendas, beleza rapaziada? Não tô se esquecendo de se inscrever no nosso canal, deixar o like no vídeo, adicionar o sininho de notificação e pedir a vocês também, pessoal, que vão participar, se inscrevendo com 1.400 inscritos, a gente vai fazer o sorteio da camiseta bem legal e oferecimento a EDG Multimarcas, com 1.400 inscritos vai rolar o sorteio da camisa, beleza? E com 2.000 inscritos a caneca está, é a caneca do momento rapaziada, então não perde tempo não rapaziada, espalha para geral, vamos se inscrever no canal aí, beleza? Hoje, rapidinho do Lendas, Cisca Nova Down, segura que a porrada! Vamos nessa, libera a vinheta, produção! Fala galera, massa do canal do Lendas, num oferecimento de EDG Multimarcas, tudo sobre a moda jovem, feminina e masculina, verãozão chegando, você usando as roupas da EDG Multimarcas, galera! Moda jovem sensacional, tanto feminina quanto masculina, fora bermudas, bonés, você encontra tudo na EDG Multimarcas, o telefone fixado aí no vídeo, beleza? E o Instagram da loja também está nos proporcionando o nosso primeiro sorteio, galera! É... com 1.400 inscritos teremos essa linda camisa no sorteio! E com 2.000 inscritos, o Copo Stanley, o Copo do Momento! Se inscreva, você que já é inscrito, já está concorrendo, você que não é, não perca tempo! Se inscreva no nosso canal do Lendas! Valeu galera, tamo junto! Fui! E aí E aí E aí É isso aí galera, rapidinho do Lendas! Tchau! Tchau, tchau! Tchau! E aí Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto